Já imaginou ter uma paixão quase centenária pelo mais querido? Isso mesmo que você escutou, centenária. O Flamengo Além do Esporte de hoje vai apresentar para vocês o seu Jorge, torcedor que tem 100 anos de idade e quase o mesmo tempo de amor pelo Mengão. O vovô rubro-negro saiu lá de Brasília e veio até o Rio de Janeiro para conhecer a Gávea e bater um papo com a gente. Confere aí! Seu Jorge, 100 anos, 100 anos de Flamengo ou um pouquinho menos? 93 de Flamengo. 93. Foi a primeira vez que eu morri. Como é que começou essa paixão incrível pelo Flamengo? Essa paixão começou em 1929, na cidade. Hoje é governador do Paladar. Era a Figueira do Rio Doce. A gente morava perto da estação. Um dia, domingo, às 5 horas, chegou na estação, naquela turma. Eu de longe estou vendo aquela turma de vermelho. Daí eu tive curiosidade de ir lá ver, né? Cheguei lá, era o Flamengo. E depois desse tempo para cá, não saiu da minha cadeia. Menino ainda que morava na roça, aí que apareceu um time todo de vermelho. Ele ficou todo encantado, né? Aí eu fui para fora e vi que era Flamengo. Aí ele falou para a gente, né? Os filhos e tudo mais, que a partir desse dia, não tem mais outro time. É só o Flamengo mesmo. Ele rascunhava algumas coisas da vida dele. Um dia uma irmã viu e pegou e tomou da mão dele e entregou para o meu irmão. Aí passou um tempo e eles editaram um livro, né? E quando eu li esse livro é que eu vi a paixão dele, quando ele tinha 8 anos, em Governador Valadares, o trem, o time do Flamengo desceu do trem, ele viu o uniforme, ele encantou com o uniforme e passou a torcer para o Flamengo. Aí eu particularmente, eu não sabia que ele tinha essa paixão toda. Fui descobrir depois que eu li esse livro. Então, em 1970, nós mudamos para Brasília. Eu sem Flamengo, nunca lembrei mais, não tinha tempo. Tinha só aquela memória ali do trem. Aí, nessa época, o meu filho já estava trabalhando, aí comprou a TV. Foi em 1973. Ele comprou, aí começando lá a ver o programa, aí um dia surgiu o Flamengo. Dessa data para cá, aí que veio. E veio com tudo, né? Veio com tudo. Toda a recordação de trás, aí chegou tudo, tudo, tudo. E eu continuei e continuo até hoje. Eu vou continuar até pronto. Já 93 anos de Flamengo. Então, isso aí foi jogando para os filhos, tudo, né? Tanto que a maioria, só são dois que não são, mas a maioria flamenguista, os netos, os bisnetos. E, assim, ele fica danado. Ah, eu não vou ver jogo não, porque ele vai perder e que não sei o quê. Mas acaba vendo. Vibra bastante com as vitórias. E vai contagiando todo mundo que está perto, que está longe também. É muito legal essa relação. Vibra bastante com as vitórias. Vibra bastante com as vitórias. Vibra bastante com as vitórias. E aí